14 Benefícios da banana verde para a saúde Os benefícios da banana verde para a saúde são diversos. Além disso, a grande diferença da banana madura para a banana verde está no alto teor do amido resistente. Cerca de 50% a 90% a mais dessa substância, que não é digerida pelo organismo e não se transforma em açúcar, apresentando comportamento parecido ao da fibra alimentar. O amido digerível é rapidamente transformado em glicose para alimentar as células do corpo, produzindo energia. Já o resistente, presente na banana verde, passa pelo estômago e pelo intestino delgado sem sofrer alterações, sendo fermentado somente no intestino grosso. Além disso, a banana verde é rica em potássio, magnésio, ferro, zinco, vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B. A banana é um superalimento que não pode ficar de fora da dieta. Então, confira os 14 benefícios da banana verde para a saúde. Benefícios da banana verde para o intestino Fermentada no intestino grosso, a banana verde atua como probiótico, fornecendo substrato para o crescimento da flora bacteriana que garante a saúde do intestino. Além disso, o benefício do amido resistente é similar ao da fibra alimentar insolúvel. Como resultado, mantém o órgão trabalhando direitinho, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes, além de reduzir o risco da diarreia, constipação e doenças intestinais, como o câncer. Benefícios da banana verde no controle da ansiedade Quem costuma atacar a geladeira devido à ansiedade pode fazer da banana verde uma parceira fiel. Isso porque a fruta tem altas quantidades de triptofano, nutrientes que atuam na produção de serotonina, um hormônio que proporciona bem-estar. Banana verde fortalece a imunidade. A flora intestinal é também responsável por prevenir doenças, especialmente as combater bactérias que entram em nosso organismo por meio da alimentação. Ao preservar a mucosa intestinal, o amido resistente presente na polpa da fruta aumenta a barreira do organismo contra substâncias maléficas e causadoras de doenças. Banana verde reduz o colesterol. O amido resistente encontrado na fruta atua na redução da produção de colesterol ruim, LDL, pelo fígado e aumenta a sua eliminação pelos ácidos biliares. Além disso, também diminui o nível de triglicérides. Tais substâncias são responsáveis pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias, causando problemas cardiovasculares, como hipertensão e infarto. Benefícios da banana verde para a saciedade. Por conter baixo teor de açúcares de absorção rápida e alto teor de amido resistente, a polpa da banana verde age no organismo como fibra alimentar. Dentre os benefícios, diminui a velocidade da digestão e absorção de substâncias, espantando a fome fora de hora e garantindo saciedade por mais tempo. Benefícios da banana verde para a gordura localizada. A presença do amido resistente na fruta torna a digestão mais lenta e, consequentemente auxilia na diminuição da velocidade de liberação de glicose na corrente sanguínea, favorecendo a redução da glicemia. Essa resposta reduz o pico de insulina, hormônio responsável por armazenar toda a caloria extra sob forma de gordura localizada. Banana verde contém zero glúten. Portadores da doença celíaca podem encontrar na farina de banana verde uma substituta para a farinha de trigo, podendo ser usada tanto para o preparo de doces como salgados. A mistura não traz prejuízo ao paladar, pois não altera o sabor e, caso utilizado a biomassa da fruta, ainda proporciona mais cremosidade às receitas. Banana verde controla o diabetes. Devido à digestão lenta e ao baixo índice glicêmico, o alimento ajuda a combater o diabetes e ainda atua na prevenção do tipo 2 da doença. Em estudos, foi observado que o consumo da banana verde causa menor secreção de insulina no organismo. Benefícios da banana verde no emagrecimento A banana verde e sua farinha são ricas no tal do amigo resistente, e é justamente esse composto que ajuda a controlar a fome. Isso porque eles retardam o processo de digestão, pois sua estrutura cristalina torna sua digestibilidade mais difícil. Dessa forma, ele fica mais tempo pelo estômago, melhorando a saciedade e reduzindo o consumo de alimentos nas refeições seguintes. O que ajuda a reduzir aquela fome que aparece fora de hora, auxiliando o emagrecimento. Banana verde ajuda a aliviar os sintomas da TPM. Podemos encontrar na banana verde uma boa quantidade de magnésio e de vitamina B6. A vitamina B6 ajuda a estimular a produção de serotonina, que por sua vez causa bem-estar, o magnésio melhora os sintomas da cólica e dor de cabeça. O mineral ainda ajuda a controlar a compulsão por doces, situação tão comum no período menstrual. Outros benefícios da banana verde para a saúde. Banana verde evita constipações. Esse efeito positivo no intestino também melhora o trânsito intestinal, o que é acentuado pela presença de fibras. Banana verde prevenir o câncer do cólon, porque aumenta o volume e textura das fezes, acelerando o trânsito intestinal e facilitando a expulsão das fezes. Banana verde combater as doenças cardiovasculares, pois melhora a circulação sanguínea. Como consumir a banana verde? A banana verde contém tamino, substância que dá fruta àquele gosto amargo. A banana verde deve ser consumida e cozida ou na forma de farinha. Enquanto a banana cozida também conhecida como biomassa de banana verde. A biomassa pode ser usada nas receitas no lugar de leite condensado, creme de leite, leite, maionese entre outros. Não possuem gosto, por isso, não irá alterar em nada sabor. A maioria das pessoas que não conhece acha que, ao acrescentarmos a mistura às preparações, tudo ficará com sabor de banana o que não acontece. A farinha de banana verde pode ser encontrado em supermercados a preços acessíveis e deve ser consumida até duas colheres de sopa por dia. Já no caso da biomassa de banana verde, pode ser elabora em casa mesmo. Para isso, basta seguir o modo de preparo que leva 12 bananas verdes e meia panela de água, preparando a própria biomassa verde. Lague as bananas ainda com a casca. Enquanto isso, coloque a água no fogo e espere ferver. Ao começar a borbulhar, coloque as frutas e tanta panela. Espere chear durante 10 minutos e depois desligue o fogo. É importante deixar a pressão passar naturalmente e só em seguida abrir o recipiente. Espere as bananas esfriarem ou use um garfo para ajudar na retirada da casca. Em seguida, bata a polpa da banana no liquidificador. Se for preciso, coloque um pouco de água quente. Após esse processo, coloque a substância em caçambas de gelo e leve-as ao congelador. Depois é só utilizar quando achar necessário, podendo acrescentar cubos em vitaminas, sucos, caldos de feijão etc. Vale ressaltar que o produto caseiro deve ser retirado da geladeira um dia antes do uso ou então ser passado no micro-ondas para descongelar. Quantidade recomendada de banana verde. A orientação é não ultrapassar o consumo de 2 colheres de sopa de biomassa de banana verde por dia. Não há contraindicações para o consumo de biomassa de banana verde. Somente pessoas que têm alergia à banana devem evitar o consumo do alimento. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, de um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.